Esse daqui é o iluminador da Nina Makeup, a embalagem é muito linda, na cor rosé, ela é perfeita, vem com um N de levo em cima do produto, que eu achei isso muito bonito, eu queria ter mostrado pra vocês, mas enfim, coisas que acontecem, né? Eu já testei, ele pigmenta super bem, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa só eu mostrar assim, o olho, olha, olha isso, gente, que pigmentação de milhões! Como vocês viram, eu peguei pouco produto, apliquei, a espalhabilidade dele é maravilhosa, e a pigmentação também não tem pra ninguém, é brilho que você quer, com o produto da Nina Makeup você vai ter, tá? É um produto compacto, macio, que ele serve pra você utilizar em várias regiões, né? Tanto aqui no centro do olho, pra dar aquela iluminação, trazer aquela luz, aquela iluminação, e você também pode estar utilizando no arco do cupido, vai pegar um brilho pro colo, também fica muito legal! Sem se falar que vem bastante produto, vale muito estar investido nesse produto, além de sofisticado, luxuoso, vai entregar uma pele glamurosa!